Bom dia, gente linda, tudo bem? Mais um vlog se inicia e eu tô aqui fazendo um cafezinho pra gente Isso aqui que tem pra comer, acho que nem tem pão, mas enfim Tô preparando um cafezinho, a gente vai lá na minha sogra E aí eu vou gravar um pouco pra vocês, a gente vai fazer compra também, precisa levar pra ela Enfim, vou gravar um pouco hoje, um pouco amanhã e aí a gente vai, então vamos embora pra mais um vídeo Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too I wonder where are you now I wonder where are you now Now I wonder where are you now Would you know my name? Would you know it yet? Did you feel the same? It's too late now, cause I'm growing old But I need you to deal with my sorrow Just a memory, just a broken frame And I know that I have no one else to blame Did you make it? Did you break free? Did you manage to be who you wanna be? Maybe somewhere you think about me too I wonder where are you now I wonder where are you now I wonder where are you now Baixa o volume aí, B Oficial agora pra você, ó Oficial agora pra você, ó É isso aqui, ó Esses meninos são bestas, porque ontem jogou Flamengo e São Paulo Meu pai é flamenguista, eu e Roberto é São Paulinho, né? Aí Fala pra ele Fala pra elas aí, Ramine Que só deu o Flamengo 76% Posta de bola contra 36% O Flamengo detonou O Flamengo teve 22 bolas contra 10% do São Paulo Quatro gols, nós perdemos cara a cara Era pra nós ter manhã Tendo 4x1 Todo mundo falou Os repórter, os narradores Todo mundo falou O Flamengo jogou Deu show de bola ontem E outra coisa ainda, Ramine Bora na trave Juiz roubado Ó, eu tô com dor de cabeça Não vou ficar falando de jogo não Porque me estressa Chega Qual foi o placar? Só esconde isso pra mim O que é importante? É bola da rede Olha aí O Skank já falava Bola na trave Não altera o placar Não achou Você assiste o jogo? Tá bom, para Vamos embora Simbora, gente Tchau Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inicia Enfim, acabamos de acordar Tomei um banho E tô preparando aqui o nosso café da manhã Não sei o que vamos fazer Mas eu vou gravar pra vocês Então, bom dia! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Essa paixão é o meu mundo, Roberto cantando. Um sentimento profundo. Ai ai, vou dar uma geral aqui no banheiro, vim passar as pelas dona casa. Simbora, né colega? Mas depois a gente sai, aí compensa. Né amor? Pois. Ai ai, Roberto tá assistindo o vídeo lá das compras que ele fez com meu pai. E a gente tá dando risada. Eu vou dar uma geral no banheiro. E aí eu vou usar aquela misturinha que eu já ensinei pra vocês. Tem aqui no canal, vou deixar aqui embaixo o link da misturinha que eu faço no banheiro. E vou limpar né, não vou lavar. Porque afinal hoje a gente não vai ficar, né, encebando na casa. A gente só vai dar uma... Tô pegando o rodo aqui. A gente só vai dar uma geralzinha assim de leve, sabe? Porque o que a gente quer mesmo é bater perna. Então eu vou passar isso. A pessoa tá toda atrapalhada. Tchau. 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 E amanhã, gente linda.